Nosso Deus é poderoso Nosso Deus é Deus de guerra, não perde batalha Nosso Deus age na hora, Ele nunca falha Eita Jesus poderoso, bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Hoje é dia 24, 24, segunda-feira, 24 de junho Começando mais uma semana Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua saúde, abençoe toda esta semana Minha pretinha, a paz do Senhor A paz do Senhor, meu pastor, a paz do Senhor, meu amor A paz do Senhor, povo de Deus, família Pão da Vida Bom dia, bom dia, bom dia Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, continue conosco E que Ele possa fazer maravilhas na minha vida e na sua vida Nós mandamos aqui graças ao Senhor Jesus Cristo Por mais um dia de vida, por mais um dia Contemplar o amanhecer e contemplar a grandeza O poder, os cuidados, suprir Que só Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá Aleluia Mais um dia, bom dia, bom dia Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu amor A sua também E a vida de cada um de vocês E todas as nossas ovelhinhas Amém Deus abençoe, amados, queridos Nós vamos falar hoje sobre aliança O nosso Deus é Deus de aliança, diz a Palavra Santa Isso quer dizer que Ele é Deus fiel É sim Deus que não falha É sim Na Bíblia, uma aliança é como um acordo solene entre duas pessoas É um pouco como um contrato Mas só que um contrato sagrado Cumprir sua parte é uma questão de honra E muitas vezes se lançam maldições A quem quebra essa aliança A Bíblia fala sobre muitas alianças Aliança entre reis, entre amigos Aliança entre marido e mulher, o casamento E a aliança entre Deus e os homens Jesus Cristo é esse elo Dessa aliança que selou A reconciliação do homem com Deus Vamos falar um pouco sobre isso Lendo versículos da Bíblia Para edificar sua vida Isaías capítulo 59, versículo 21 Aleluia Quanto a mim Esta é a minha aliança com eles Diz o Senhor O meu Espírito que está em você E as minhas palavras que pus em sua boca Não se afaxarão dela Nem da boca dos seus filhos E dos seus descendentes deles Desde agora e para sempre Diz o Senhor Você vê que toda aliança que Deus estabeleceu São alianças eternas Aleluia Deus nunca estabelece uma aliança Para dizer é por algum tempo É por alguns dias Não É sempre eterna Gênesis capítulo 15, versículos 18, 19, 20 e 21 Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão Aos seus descendentes Dei esta terra Desde o ribeiro do Egito Até o grande rio O rio Eufrates A terra de Queneus Dos Quenezeus Dos Cadmumeus Dos Habitas Dos Fariseus Dos Refains Dos Amorreus Dos Cananeus Dos Gigaseus E dos Jebuseus A aliança de Deus Era da terra santa Aleluia E ele cumpriu Lá na frente a gente vê Josué dizendo Nenhuma das alianças feitas pelo Senhor Falhou Aleluia Veja aquilo que está escrito em Gênesis 17 De 3 a 11 Abraão prostou-se com o rosto em terra E Deus disse De minha parte esta é a minha aliança com você Você será o pai de muitas nações Aleluia Não será mais chamado Abraão 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 Seu nome será Abraão Porque eu constituí pai de muitas nações Eu o tornei extremamente prolífero De você farei nações E de vocês procederão reis Estabelecerei a minha aliança Como aliança eterna entre mim e você E os seus futuros descendentes Para ser o seu Deus E os deus dos seus descendentes Toda a terra de Canaã Onde agora você é Estrangeiro Darei como propriedade perpétua a você E aos seus descendentes E serei o Deus Aleluia De sua parte disse Deus a Abraão Guarda a minha aliança Tanto você como os seus futuros descendentes Esta é a minha aliança com você E com os seus descendentes Aliança que terá que ser guardada Todos os seus sexos masculinos Entre vocês serão circuncisados Na carne E terão que fazer essa marca Que será o sinal Da aliança entre mim e você A circunzição Era o corte do prepúcio masculino Aleluia Era a marca de Deus A marca da aliança E ele fala várias vezes a aliança Olha êxodo 23 Versículos 31 e 32 Estabelecerei as suas fronteiras Desde o mar vermelho Até o mar dos filisteiros E desde o deserto até o frades Entregarei em suas mãos Os povos que viviam na terra Os quais vocês expulsaram De diante de vocês Não faça aliança com eles Nem com seus deuses Aqui você vê Deus dizendo Não faça aliança com eles Por quê? Porque eles têm outros deuses E vocês têm a mim como Deus Único e verdadeiro E esse povo adora outros deuses Inclusive Abraão Foi convidado por Deus A sair do meio da parentela dele Porque o pai de Abraão E a família dele eram idólatras Terá pai de Abraão Era fabricante de imagens Veja êxodo 34, 10 Faço com você uma aliança Disse o Senhor Diante de todo o seu povo Farei maravilhas Jamais realizada Na presença de nenhum outro povo Do mundo O povo no meio do qual você habita E verá a obra maravilhosa Que eu, o Senhor, farei Olha que coisa linda Deus dizendo Vou fazer coisas que todos vão ficar Boque abertos Ninguém nunca fez Só eu farei Aleluia Veja o que Deus falou para Moisés Aqui no êxodo 34, 28 Moisés ficou ali com o Senhor Quarenta dias e quarenta noites Sem comer pão e sem beber água E escreveu nas tábuas As palavras da aliança Os dez mandamentos Está vendo como Deus sustenta o homem Aleluia Quem sustenta é Deus Não é pão Não é nada disso É Deus sustenta Por isso que Jesus Cristo disse Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Veja aqui Números capítulo 25 Versículos de 10 a 13 E o Senhor disse a Moisés Fineias, filho de Elesiá Neto de sacerdote Arão Desviou a minha ira sobre os israelita Pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles Para que em meu zelo eu não o consumisse Diga-lhes, pois, que estabeleça com ele A minha aliança de paz Dele e dos seus descendentes Será a aliança do sacerdócio perpétuo Porque ele foi zeloso pelo seu Deus E fez propiciação pelos israelitas Ele ofereceu sacrifício Aleluia Pelos pecadores E Deus se agradou do sacrifício E estabeleceu com ele uma aliança E toda aliança, irmãos Que Deus estabelece São alianças eternas Não é uma aliança que Deus fez por algum momento, né? Olha 2 Reis 11, 17 E Joiada fez uma aliança entre o Senhor O Rei e o seu povo Para que fossem o povo do Senhor Também fez um acordo entre o Rei e o povo A seguir o sacerdote Joiada Colocou guardas no templo do Senhor Você veja que Deus, a palavra diz o quê? A seguir o sacerdote Joiada Uma das coisas de Deus É aquele que Deus coloca na obra É ele Deus tinha Samuel, não tinha? Saúl sacrificou no lugar de Samuel Deus não aceitou Deus rejeitou Saúl naquele dia Que Saúl quis ficar no lugar do sacerdote Porque Deus é tudo no seu devido lugar 2 Reis 23, 3 Alguns Reis de Israel Ezequias E vários outros Foram reis que a palavra diz assim Fizeram o que agradava a Deus Esses reis que fizeram o que agradava a Deus São homens que tiveram grande valor para Deus Que foram amados Deus derrotou seus inimigos O rei Ezequias O rei Ezequias Por exemplo Um anjo do Senhor Matou 185 mil soldados assírios Numa única noite E em Josafá Segunda Crônicas capítulo 20 Você vê Deus colocando Uma confusão no meio dos inimigos de Josafá Que eles mesmos se mataram Então não existe Nenhuma forma De você estar com Deus E não receber de Deus A proteção de Deus A direção do Senhor para a sua vida Veja aqui Gálatas 4 Capítulo 24, 25 e 26 Isso é usado aquilo como ilustração Estas mulheres representam duas alianças Uma aliança procede do Monte Sinai E gera filhos para a escravidão Esta é H H representa o Monte Sinai Na Arábia é correspondente Atual cidade de Jerusalém Que está escravizada com seus filhos Mas a Jerusalém do alto É livre e é a nossa mãe Aqui ele fala sobre a Jerusalém atual Porque não sei se os irmãos sabem A Jerusalém atual Dentro da própria Jerusalém As pessoas que não conhecem Ficam achando que Jerusalém É administrada pelos israelitas Não É dividida Onde tem aquela cúpula de ouro Ali o domo da rocha A mesquita de Omar Ali pertence aos muçulmanos É nossa Pertence a nós cristãos Mas eles acamparam aquilo ali E dominam ali É tanto que para entrar lá É maior regalia É difícil É maior exigência Eu e a pastora Jossanete Fomos lá duas vezes E mesmo ela sendo minha esposa Eu não podia fazer nem assim nela Porque os guardas Porque os guardas Muçulmanos Estavam por toda a volta Qualquer um que tocar Numa mulher assim É repreendido na hora Pode até ser preso Né Nós tivemos pessoas Que foram conosco Que antes de entrar ali Naquela área Foram advertidas Para nem chorar E nem falar o nome de Jesus Só que a gente falava Né Hebreus 9,15 Por essa razão Cristo é o mediador De uma nova aliança Para que os que são chamados Recebam a promessa Da herança eterna Aleluia Visto que ele morreu Com resgate Pelas transgressões Cometidas sobre a primeira Aliança Jesus A primeira aliança Foi quebrada Adão quebrou E os seus descendentes Quebraram Mas Jesus Cristo Veio estabelecer A nova e eterna aliança Porque a nova e eterna Porque essa não pode ser quebrada Que aliança é essa? No sangue de Jesus Né Quando Jesus fala lá Em 1 Coríntios 11 Sobre a Santa Sê Ele diz Este sangue É o sangue Da nova e eterna aliança Quer dizer Essa aliança Jamais poderá ser quebrada Essa Deus não quebra É a aliança final Né 2 Coríntios 3,6 Ele nos capacitou Para sermos ministros De uma nova aliança Não da letra Mas o Espírito Pois a letra mata Mas o Espírito Vivifica O Espírito Vivifica O Espírito Santo De Deus Nos vivifica A letra mata E a gente entende A letra mata Por muitas coisas A letra mata Porque muita gente Que estuda demais A Bíblia Mas não tem nada De espiritual Ele lê E estuda Apenas como estudioso Mas a unção Do Espírito Santo Não está sobre ele Você Você que está me ouvindo Certamente conhece alguém Que tem muito conhecimento Da Bíblia Mas Não transmite nada Porque não tem o Espírito Santo Não tem a unção Da sabedoria Fala por falar Né A palavra de Deus Diz o que em 1 Coríntios Deus usa as coisas loucas Deste mundo Para confundir as sábias Usa aquelas que não são Para confundir as que são Então a maneira Como Deus trabalha Às vezes nos surpreende Nos surpreende E às vezes até Escandaliza Algumas pessoas Porque Deus Ele não tem compromisso Com o homem O compromisso de Deus É com O seu povo Mas numa medida Que Jesus Cristo Está em primeiro lugar Por isso que a palavra diz Todo o joelho se dobrará Aleluia Tudo que foi feito Não poderia ser feito sem ele Tudo é para ele Tudo foi feito por ele Para ele Então Jesus é o centro De toda a palavra de Deus 1 Samuel capítulo 20 Versículo 16 Assim Jônatas fez uma aliança Com a família de Davi Dizendo Que o Senhor chame os inimigos De Davi para prestar contas E Jônatas fez Davi Reafirmar seu juramento De amizade Pois era seu amigo leal Por isso que Davi Mandou buscar Mephibosete Aleluia Em Lodebá A terra do esquecimento Porque Davi Respeitava muitas alianças Ele era Muito temente a Deus Olha o que Deus Falou em Ezequiel Ezequiel 34 Mas pastor Mas pastor Se eu disse que não era eterno Então como é que vai renovar Não estou dizendo que vai acabar Renovar É Deus avivar a igreja Que somos nós Avivar os nossos corações Para termos consciência De que o nosso Deus É Deus fiel É Deus que não falha É Deus que cuida de nós Meus amados Vamos orar agora juntos Vamos orar pedindo a Deus Pai Santo Deus amado Deus querido Deus fiel Deus de aliança Aleluia O nosso pedido Deus Nesta oração É para que o Senhor Possa Deus Tocar cada coração Que está aqui conosco Cada um dos teus filhos E filhas Que estão aqui Meu Deus Sendo edificados Pelo poder da tua palavra Que todos possam sentir A tua fidelidade O teu amor Desfrutar de ti Deus Porque Pai Todos nós sabemos O quanto o Senhor é fiel É Jesus Fiel a todos os seus filhos E filhas Fiel a aliança Que o Senhor fez Com o homem na cruz No derramamento Do sangue de Jesus Cristo Ah Pai querido Deus amado Senhor trabalhe Em cada um de nós Nos aperfeiçoando Melhorando meu Deus O nosso comportamento Sim meu Pai Nos dando Deus A certeza dos teus cuidados Do teu amor E da tua misericórdia Sim Deus Pai querido Deus amado Deus maravilhoso Abençoa Pai A tua igreja Abençoa Pai A todos que estão aqui Conosco Abençoa Deus Nossas ovelhinhas Nossas moderadoras Amadas Que estão sempre Conosco aqui Fazendo a tua obra Abençoa meu Deus Nossos pastores E pastoras Ombreiros e obreiras Abençoa meu Pai Abençoa Pai Abençoa Pai Poderosamente Abençoa Deus Em todas as áreas Do teu e do Espírito Santo Amém Jesus Amém Glória a Deus Glórias a Deus Que menina linda Muito bem amados Queridos Nosso coraçãozinho Cheio De amor Por Jesus E com vocês Beijo carinhoso Beijo no coração Fica na paz Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Olha a pastora Jossa Neto Que me ovelhinha O início de segunda-feira Abençoa Que ele possa Renovar cada dia mais A nossa aliança E nos dando força Para continuar a jornada Sem a volta de Jesus Amém queridos Daqui a pouco Pastor Gabriel Batley Bom dia Jesus Depois tem um curto No lar Eu e a pastora Anjo Pocinho de Jacó E a campanha Força, Fé e Vitória Meio dia No Pocinho de Jacó No canal Igreja Pão da Vida Mossoró Fica na paz Beijo Obrigado Deus abençoe Arranje mais inscritos Para o canal Faça a obra junto conosco E receba A sua recompensa Em nome de Jesus Obrigado Tchau Tchau Obrigado.